Muito boa noite. O Primeiro-Ministro está em Santiago Norte para promover campanhas de sensibilização à vacinação contra a Covid-19. É que a taxa de vacinação na região está abaixo da média nacional. E Ulisses Correia Silva quer convencer os munícipes, sobretudo os mais jovens, sobre a importância da imunização para que possam regressar à normalidade. O chefe do Executivo, acompanhado da Ministra de Coesão Territorial, Janine Leles, e de profissionais da saúde, visita Santiago Norte. Ulisses Correia e Silva pretende incentivar ações de divulgação e de mobilização social sobre a importância da vacinação no interior de Santiago, cuja taxa está abaixo da média nacional. A vacinação, o nosso mundo sabe, tem efeito sobre a nossa saúde, está protegendo o maço, tem efeito sobre a economia, emprego, rendimento e no Meste, de facto, aumenta na Santiago Norte esse nível de vacinação. A vacinação também abre portas para não fazer, particularmente jovens, que têm acesso ao desporto, à cultura, a festas, à discoteca. O primeiro-ministro diz que há mais de um ano que o mundo continua condicionado pela pandemia, avança que a porta de esperança passa pela vacinação. O chefe do Executivo desafia os agentes da saúde a levarem mensagens positivas de vacinação, mesmo nas localidades de difícil acesso em Santiago Norte. No trabalho, lá onde a pessoa estiver, não se bem, põe carros móveis, além daquilo que é ações que se tem em curso com participação de câmaras municipais, não crê fazer mais ações de proximidade. Lá onde é necessário investir, não se bem, investe, porque ele é fundamental no fazer investimento ali agora. Quando volta a ter economia, volta a crescer novamente com mais emprego, com mais rendimento, é tudo isso que tem estado condicionado, que no Meste libertar ele. E para isso, mais ou menos, vacina é a solução. O chefe do Executivo assegura que o envolvimento do governo nas campanhas de vacinação é fundamental para a elevação de confiança para aumentar a adesão da comunidade à imunização no interior de Santiago. O primeiro-ministro inicia visitas pelo Conselho de Santa Cruz, onde foi recebido nos passos do Conselho para depois visitar os postos de vacinação no Centro de Saúde em Cheira Fazenda. Em São Miguel Ulisses, Correio e Silvio é recebido da mesma forma nos passos do Conselho pelo Presidente da Câmara Municipal, para de seguida visitar os postos de vacinação no Centro de Saúde em Achada do Monte. A Câmara Municipal de Saúde em Cheira Fazenda.